O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que existe articulação do governo com o Congresso para a votação de reformas. Ele participou de um seminário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, aproveitou a presença de economistas e empresários para defender o controle de gastos feito pelo governo e as reformas para modernizar e incentivar o crescimento do país. Ele falou como deve ser a tramitação das matérias no Congresso. Essa reforma não vai ser como a Previdência, que teve um corte grande, porque ela está sendo feita junto com o Congresso. O aprendizado nosso foi esse, em vez de jogar um tri e não sei quanto e ver quanto é que volta, vamos conversando. Demora um pouquinho mais, mas já está tudo mais ou menos entendido e mais ou menos tudo alinhado. Então, os relatores das diversas matérias já estão bem por dentro do assunto, trabalhando com as nossas equipes. As equipes do Congresso estão trabalhando com as nossas equipes. E a coisa já está andando. O maior leilão de petróleo e gás já realizado no país, que aconteceu esta semana, também foi assunto no encontro. Apesar de o valor arrecadado com o leilão ter sido um terço menor do que o esperado, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que 2019 foi um ano excelente para o setor. Ele citou a produção recorde de petróleo no país, atingida em agosto, de quase 3 milhões de barris por dia. E está otimista com o campo de Búzios, arrematado pela estatal, junto com duas empresas chinesas. O investimento foi muito bom, consistente com a nossa estratégia de investir apenas em ativos em que nós somos o dono natural. E nada melhor espelha o dono natural do que Búzios. Com três grandes leilões de petróleo realizados este ano, o governo arrecadou 84 bilhões de reais, dinheiro que deve ajudar a reduzir o déficit do setor público. Se a gente juntar estado e município e estatais, olhar para o setor público como um todo, a gente pode terminar o ano com um déficit entre 70 e 80 bi.